E a vida dos golpistas Bolsonaro e Mauro Cid não tá nada fácil. A CPI do golpe quebrou o sigilo telemático do Mauro Cid e descobriu mais informações sobre como Bolsonaro possivelmente se apropriava do seu cargo para enriquecer de forma ilegal, baixa, covarde e, é claro, criminosa. Apareceram informações de como o Mauro Cid estaria tentando vender um Rolex recebido como presente e também pedras preciosas. Mas onde a gente já ouviu falar disso? Não, eu tô falando de diamante, eu tô falando de ouro, pedras de garimpeiro. Eu não tô falando da joia preparada com as pedras. Sim, você nem sabia disso, porque isso foi revelado pela quebra de sigilo feita pela CPI do golpe. Eu vou mostrar pra você todos esses detalhes aqui. Tem duas matérias assim que são de arrepiar, de tirar o pica-pau do oco, ou seja, de colocar o coiso na jaula. Dizem aqui que essas são as provas que faltavam pra acelerar a prisão de Bolsonaro. Se você tá chegando agora pra esse canal, prega o dedo no like sem piedade, porque aqui a gente combate diariamente esses fascistas. Se inscreva, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, deixe um comentáriozinho pra nós. Você acha que o presidente que faz isso aqui é honesto? Você acha que esse cara aqui, que eu vou te dar essa historinha que eu vou te contar, é o presidente, esse cidadão de bem, cristão, que tentou mudar o país e não conseguiu, foi mal compreendido, até admitidamente burro por alguns, mas foi higieno. Ah, não tem nada disso. Era só um picareta oportunista. Mas comenta, deixa aí a sua opinião. CPI analisa e-mails de Mauro Cid negociando venda de Rolex por 300 mil reais. Tá aqui, ó, a comissão parlamentar mista de inquérito do golpe analisou e-mails do tenente-coronel Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordem do Bolsonaro. E nesses e-mails ele tava negociando um Rolex, que é um relógio de granfino, que é quase um comodity aí, tem gente que nem usa. O Bolsonaro nem usa, o cara é simples, né? Leite condensado. Pra que que vai carregar joias se joias a gente vende? Pra que que a gente vai ostentar ter dinheiro no banco, receber de pix, se a gente pode investir, né, Bolsonaro? É pix, é joia, é pedra preciosa, é Rolex, é tudo a gente transforma em din-din. Pra poder a miss-check, né, fazer suas despesas. E o que que tira esses e-mails? De acordo com o material que tá em posse da comissão, no dia 6 de junho de 2022, Mauro Cid recebeu um e-mail em inglês, que a interlocutora dizia isso aqui, ó. Oi, Mauro. Obrigado pelo interesse em vender seu Rolex. Tentei falar por telefone, mas não consegui. Você pode, por favor, me dizer se tem a garantia original ou o certificado desse relógio? Quando você espera receber por ele? O mercado de Rolex está em baixa, especialmente pra os cravejados em platina e diamante. Então aqui você veja que ela dá um detalhe de como teria sido a descrição feita pelo Mauro Cid do Rolex que eles possuíam. Eu não sei dizer pra você se é o mesmo Rolex de um kit que o Bolsonaro tava. Porque são tantos presentes, por ter supostamente doado as refinarias brasileiras, né, que eu me confundo às vezes. Eu não tenho certeza. Mas eu vou te mostrar que tinha um Rolex no meio das joias que o Bolsonaro devolveu quando já percebeu que iria preso se não tivesse devolvido, se não devolvesse. Então, ela fala que o mercado tá em baixa, especialmente pros cravejados de diamante, já que o valor dele é tão alto. E o Mauro Cid, ah, Rony, mas esse e-mail chegar pra ele não quer dizer nada. Não, peraí. Esse e-mail, ele vem com resposta provocada. Então ele dava detalhes. Eu não sei por que não foi mencionado esse pedido. Mas tem, caso você seja muito insistente em acreditar, em provas concisas, tem a resposta ao e-mail. Ele podia ter falado assim, Eu não sei quem é você, você é doida, mas não. Olha o que ele respondeu. Tá aqui, ó, a resposta do Mauro Cid. Oi, nós não temos o certificado desse relógio, pois foi um presente recebido em viagem oficial de negócios. Ele não só, nessa resposta, confirma, né, a recebimento do e-mail, pedido pra que ela fizesse análise, mas também reconhece que o relógio não é qualquer relógio. Ele pode inventar que era um relógio qualquer. Não, era o recebido em uma viagem de negócios. E ele prossegue dizendo, O que nós temos é o selo verde e o do certificado que acompanha o relógio. Eu também posso garantir que ele nunca foi usado. Eu espero conseguir por ele pelo menos 60 mil dólares, que corresponde aos 300 mil reais que foram mencionados. E aí a matéria lembra aqui, ó. Em outubro de 2019, durante uma visita na Arábia Saudita, o presidente Jair Bolsonaro recebeu um conjunto de joias. Nesse conjunto tinha um Rolex, um anel e uma caneta e um rosário islâmico do rei Salman Bin Abdulaziz Al-Sahud. O item de luxo foi devolvido pela defesa do Bolsonaro em abril, depois do escândalo. Teve escândalo com outro kit que ficou preso na alfândega. E aí fizeram o levantamento, descobriram que tinha várias joias que o Bolsonaro estava recebendo diretamente. E aí a imprensa caiu matando e o Bolsonaro foi lá e devolveu. Inclusive, teve a intimação de um juiz, né, dizendo que, do Tribunal de Contas da União, dizendo ao Bolsonaro que se não devolvesse, seria aberto um processo contra ele. Se não me engano, foi algo dessa natureza. Após a Polícia Federal instalará o inquérito para investigação e apurar o outro conjunto de joias sauditas avaliado em 5 milhões. Ou seja, como eu disse, ele só devolveu, ele só se lembrou que tinha esse conjunto com ele depois que outro conjunto estava quase causando a prisão. Então aqui, falando de Rolex, eles tentaram fazer dinheiro com o presente. E é claro, você sabe que isso não é presente, pra mim é uma contrapartida pra não ser processado, em ter vendido as refinarias pros sauditas a preço de banana. Isso aqui não foi licitação, foi uma doação. Agora vamos falar de pedras preciosas. E aqui tem tudo a ver com o garimpo ilegal e aquela parada toda. Uma mensagem de e-mail mostra que um ex-funcionário do Palácio do Planalto orientou que pedras preciosas presenteadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro fossem entregues diretamente na mão de Mauro Cid, sem registro. Então tá aí, ó. O e-mail foi obtido pela CPI do golpe. CPI do golpe fazendo a revolução. E ele foi enviado dia 27 de outubro de 2022. E quem foi esse funcionário foi o ex-coordenador administrativo da ajudância de ordens, o Cleiton Henrique Roussouks. Então, reitero a você, a ideia é que as joias fossem doadas ao Bolsonaro, sem passar pelo registro. O conteúdo da mensagem foi obtido e informa dois pacotes contendo pedras preciosas, uma para Jair Bolsonaro e outra para Michele Bolsonaro. E a orientação é que fossem guardados em um cofre. Os presentes foram recebidos, segundo e-mail, no dia 26 de outubro de 2022, em Teófilo Autônio, Minas Gerais. E salienta, aspas, a pedido do TC Cid, Tenente Coronel Cid, as pedras não devem ser cadastradas e devem ser entregues em mãos para ele. Cid, que cumpre prisão preventiva, é investigado pelos escândalos das joias sauditas. Segundo as investigações da Polícia Federal, ele teria participado da tentativa de liberação. É da mesma joia que eu mencionei no outro vídeo. É aquela que foi o estopim para que nós nos interessássemos a pesquisar todo o resto e descobríssemos que tinha joia. Pacote de joia masculino, feminino, pacote com caneta, com Rolex, pedra preciosa. Tudo isso apareceu graças a uma simples fagulha. E está aí. Esse é o homem honesto e libado. E eu não vou nem falar dos pedidos para colocar 5 milhões em pneu de caminhão para a igreja. Embarra de ouro para a igreja. Não vou falar nem daquelas corrupções que são do Bolsonaro, porque todos os protagonistas disseram que fizeram o pedido dele. Mas vamos ficar nessas aqui, já que você é bacana, que acha que o mito é libado. E aí, explica isso aí, Bolsominho. Revele seu truque agora, Mr. M. É o Mr. B, né? Vamos lá, se inscreve, compartilhe o vídeo e sigamos juntos derrubando, destroçando e escancarando a corrupção inerente, perniciosa nesse bolsonarismo que também corrompe os valores brasileiros e transforma o povo pacífico brasileiro em animais e monstros. Essa ideologia tem que ser expurgada. A gente se vê. Um abraço.